Durante a manhã de domingo, o deputado Oliveira Neto, acompanhado da deputada federal Regiane Dias, visitou as obras do Hospital Pedro Vasconcelos. A unidade é referência no atendimento aos moradores de Miguel Alves e das cidades vizinhas. Cerca de um milhão de reais foram investidos na obra. Reforma do Hospital Pedro Vasconcelos, que é um hospital municipal, mas recebe gente aqui de toda a região, inclusive pessoas aqui do estado vizinho, que é o estado do Maranhão. Então, nós estávamos aqui, o povo precisando realmente aqui dessa reforma. E graças a essa parceria aqui, fruto do nosso trabalho, está acontecendo essa reforma. E conversando com a nossa deputada aqui, nós já fizemos o compromisso também de estar equipando o Hospital Pedro Vasconcelos, aqui também em parceria do nosso mandato, deputado federal Regiane Dias, deputado estadual Oliveira Neto. Porque nós sabemos que aqui é saúde, é vida, nós temos que estar cuidando bem do nosso povo. A gente percebe realmente a necessidade de que esse hospital pudesse passar por uma obra estruturante mesmo. Já falei aqui com as nossas lideranças, o deputado Oliveira Neto, o ex-prefeito Oliveira, que nós vamos continuar, não é, deputado, investindo, colocando mais emendas, porque foi um milhão para a reforma das nossas emendas, mas precisa agora equipar. Então, a gente assume aqui esse compromisso de continuar destinando mais recursos para deixar um hospital bonito, um hospital bem estruturado, como realmente a nossa população merece. Logo depois, os parlamentares seguiram para outra obra, muito aguardada pelos Miguel Alvenses, o estádio municipal Torrão. O valor destinado para a construção da estrutura, também conquistado por meio de emenda do deputado do Cidadania, foi da ordem de 1 milhão e 67 mil reais. A Fundesp acompanha os trabalhos no local. Queremos entregar esta obra até abril do próximo ano, para a gente fazer a inauguração, entregar para o povo, para a população de Miguel Alvenses, que tanto sonhou. É uma obra que é idealizada pelo Oliveira Júnior e com recursos do deputado Oliveira Neto, da deputada Regiane, que destinaram esse recurso na Fundesp para a gente realizar esse sonho e essa obra aqui em Miguel Alves. Outra localidade que recebeu a visita foi essa daqui, a localidade dos Milagres, que fica na zona rural de Miguel Alves. Aqui já foram iniciadas as obras de calçamento da região. Cerca de 10 mil metros de calçamento devem ser feitos até abril do ano que vem. A estrada que dá acesso à localidade, antes vicinal, agora recebeu o asfalto. A visita também contemplou as obras de mobilidade na zona urbana, como a pavimentação asfáltica da Rua da Luz, no bairro Vacaria, um desejo antigo dos moradores da região. Estamos aqui na nossa comunidade com esse belíssimo asfalto, com quatro ruas que foram contempladas com a pavimentação, e nós aqui agradecemos por ser atendido o nosso pedido e os moradores do bairro estando aqui de parabéns com essas obras, atendido por você, por o nosso deputado Oliveira Neto, por o nosso governador Wellington Dias e pelo nosso coordenador do próprio, Rafael Vantelli. Nós agradecemos por essa obra importante. O governo do estado veio e executou essa obra aqui, tão sonhada para o povo da Vacaria, onde também aqui, através de recursos nossos, da deputada Regiane Dias, conseguimos calçar várias ruas no bairro, num total de 38 ruas aqui na nossa cidade de Miguel Alves, onde nós estamos universalizando calçamentos. O asfalto chegando num bairro que sonhava há muito tempo realmente ter. Além disso, calçamento aqui no bairro, como disse o Fernando, e é isso, eu estou visitando aqui, estou vendo a população realmente muito satisfeita, muito alegre.